Acompanha Já se passavam mais de 3 minutos, 0 a 0 Mas o placar apontava duas faltas da atleta do Cazaquistão Para completar o favoritismo brasileiro Faltando menos de 1 minuto para o fim da luta A nossa judoca aplicou um belo vazare E venceu na estreia De volta ao tatame para a sua segunda luta Sara Menezes teve pela frente uma velha conhecida A belga Amélie Rossiné Com quem já havia lutado 3 vezes e vencido todas E para manter o histórico de vitórias da Piau Guense Ipon sensacional da nossa pequena grande campeã olímpica Pela frente a atleta da Turquia é Brun Saim Como o Ipon já virou uma rotina nas suas lutas Que tal esse? A Piau Guense foi derrotada pela judoca da Mongólia O Urante 7 segue e Munk bate na semifinal Na disputa do bronze, uma luta das mais difíceis Prevaleceu então a experiência da Piau Guense Que com um Ipon sensacional Aplicado no último segundo de luta Deu a Sara a medalha de bronze Na área mista de imprensa Sara foi bombardeada por dezenas de perguntas De jornalistas do mundo inteiro Tem sido assim a vida dessa Piau Guense Foco principal dos holofotes por onde anda Afinal de contas, ser atleta olímpica não é para qualquer um Após a conquista do bronze Sara Menezes falou sobre a ausência de um título mundial no seu currículo E também comentou o fato desse confronto contra a norte-coreana Ter sido encarado por ela como se fora uma revanche dos Jogos Mundiais de 2011 Porque naquela oportunidade a norte-coreana tirou das mãos de Sara Menezes A conquista da medalha de ouro O que está faltando no meu currículo é a medalha de ouro no mundial E até 2016 conquistar o bicampeonato na Olimpíada Pensando em 2016, o controle emocional dentro de casa ainda é um obstáculo? Não, não é um obstáculo Eu me sinto bem tranquila Lutando com a torcida Competição bem cheia Ainda mais lutando com atletas fortes Eu fico mais ansiosa quando eu pego uma menina Que está mais distante no ranking Então dá uma nervosidade a mais Mas quando luta de igual para igual Para mim é bem positivo Sara, essa disputa Você acha que foi uma revanche de 2011 Nos Jogos Mundiais Militares Já que ela tirou ouro de você? Você ficou com a prata? É, mais ou menos isso Foi uma luta bem dura, né? E graças a Deus é tudo positivo para mim Um abraço lá para a Teresina Que acompanha tudo isso pela TV Cidade Verde Agradecer a torcida de todos Foi uma competição bem dura Mas eu sei que todos vocês estão sempre do meu lado E obrigada pela torcida